Um forte esquema de segurança foi montado na base aérea de Salvador. Policiais do COI, Comando de Operações Especiais da Polícia Civil da Bahia, agentes da Força Nacional, da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Nacional escoltaram os acusados de integrar a quadrilha do traficante Cláudio Campanha. O grupo embarcou com destino ao Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná. Segundo o secretário de Segurança Pública, César Nunes, os presos que cumpriam pena em diversos presídios da Bahia fazem parte do segundo escalão de campanha e seriam responsáveis por ordenar os ataques, nos últimos dias, a módulos policiais e ônibus em Salvador e região metropolitana. Essa era uma medida necessária para nós desarticularmos essa quadrilha. O crime organizado, o tráfico de drogas como crime organizado. E lá em Catanduvas, certamente, eles não terão contato nenhum com seus traficantes, com seus liderados, com seus comparsas no crime. Eu peço, apesar da dureza, a compreensão da população, nesse sentido. Estamos trabalhando, sabemos o que estamos fazendo. Se for necessário, convocaremos a Força Nacional, o Exército, o que for. Mas, por enquanto, nós temos contingentes do choque e das companhias independentes para trazer do interior, como a gente faz em outros momentos, para garantir a segurança e garantir o nosso trabalho. E aí Obrigado.